Kit Wireless KMW150, a PPTEC, compatível com Windows e Mac. Mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador e a alimentação do mouse são com duas pilhas palitos. Já do teclado, uma pilha palito, com conexão USB, plug e play. Ergonômico e confortável. E com sensibilidade de até 1600 de DPI.